Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos concluindo o tempo do Natal e já começando o tempo comum durante o ano. Nós temos durante o ano litúrgico essas etapas e o tempo do Natal que nos encontrou justamente abertos à graça de Deus para celebrar o mistério da encarnação. O verbo que se fez carne vem morar no meio de nós e as consequências da encarnação do verbo no meio de nós. E ao mesmo tempo, caminhando para o tempo comum que tem essa primeira etapa de segunda-feira até justamente a véspera de quarta-feira de cinzas, terça-feira antes de quarta-feira de cinzas e depois que continua, depois de Pentecostes até as primeiras vésperas do advento. São aproximadamente 34 semanas. Mas, concluindo esse tempo de Natal, nós queremos ver que o mistério da encarnação nos impulsiona para o seguimento de Jesus e para viver o nosso batismo e para estar com Jesus Cristo, que cumpre a sua missão, uma vez que no batismo aparece justamente a missão de Jesus, aquele que justamente veio para dar essa vida para todos nós. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, se de um lado nós contemplamos esse mistério da encarnação e o batismo do Senhor, que não precisava ser batizado, que justamente era batismo de penitência, mas quis que assim o fosse para manifestar a sua missão, ali aparece então justamente a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, e esse o Filho amado que vem trazer a boa notícia para todos, é também uma oportunidade de todos nós, também de vivermos o nosso batismo, caminharmos em nossa vida cristã. E nesse sentido, é que nós iniciamos no último dia 7, aqui no Rio de Janeiro, justamente a trezena de São Sebastião, que vai culminar com o dia 20, quando teremos a celebração festiva do dia do Padroeira dessa cidade, São Sebastião. E nesse ano da esperança, nós refletimos sobre São Sebastião como testemunho, como testemunha da esperança. Alguém que testemunhou a esperança e que deu a vida por causa de Cristo Jesus. E nesse sentido, todas as comunidades que estão sendo visitadas, as paróquias, capelas e entidades, para que nós sejamos homens e mulheres de esperança e de confiança. E dentro desse tempo da trezena de São Sebastião, nós teremos aí a conclusão do processo, a etapa arquidiocesana, do processo de beatificação do Odetinha, no próximo dia 17, e a abertura, já que temos o Nick Lobstatt, da congregação para a Casa dos Santos, a abertura do processo do Guido Schaeffler, o jovem médico, missionário, junto aos pobres, evangelizador e vocacionado para o sacerdócio, que é um reconcidente, muito presente também junto à juventude, aqui nessa cidade, e que também nós iremos abrir esse processo. Sinais de esperança, de tantas confusões, complicações do nosso tempo. Nós temos tanto adolescentes, como jovens, como casais, homens e mulheres, que viveram no passado, e vivem também hoje, a busca de Cristo, a busca de Deus, e vem caminhada de santidade. Por isso, justamente, ao celebrarmos o batismo do Senhor, de um lado nós contemplamos a missão de Jesus, do outro lado nós vemos também as consequências do nosso batismo, de aceitarmos o Cristo, e que aceitando Cristo, vivemos o nosso batismo, além de pertencermos ao povo de Deus, também nós, que nós possamos anunciar ao mundo de hoje, que em Cristo nós somos novos, podemos ser renovados cada vez mais, e recebemos uma missão, assim como o batismo para Jesus foi também a sua missão, também nós, enquanto batizados, nós somos enviados nessa missão, de evangelizar, de testemunhar, e caminhar em comunidade. A liturgia, pelo menos uma das opções de liturgia, desse final de semana, nós temos nas leituras, primeiro, nos atos dos apóstolos, como o batismo do Senhor ficou marcado, a partir do batismo do Senhor, aqueles que seguem a Cristo, isso vai acontecer depois, na época, quando foram escolher, de décimo segundo apóstolo, que vai ser Matias, quem é que caminhou conosco, desde o batismo do Senhor, até justamente, a sua ressurreição, então, toda noite, a missão de Jesus. Pedro, toma a palavra e diz, de fato, estou compreendendo, que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, ele aceita quem o segue, o teme, e pratica a justiça, Deus enviou a sua palavra, anunciou a boa notícia, por meio de Jesus Cristo, e diz, vós, sabeis, o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus, com o Espírito Santo, e com o poder, e andou por toda a parte, fazendo o bem, e curando a todos, que estavam dominados, pelo demônio, porque Deus estava com ele, ou seja, Pedro, toma a palavra e diz, vocês sabem o que aconteceu, a partir, do batismo pregado por João, como Jesus, de Nazaré, passa fazendo o bem, e anunciando essa boa notícia, para todos, então, marca, o início da vida pública, de Jesus, depois do seu tempo, de infância, adolescência, juventude, Jesus começa a vida pública, já sendo anunciado, como o Filho de Deus, e ao mesmo tempo, como aqueles, que ele começa a chamar, para caminhar com ele, os seus apóstolos, mais tarde, seus discípulos, e depois de conviverem com ele, ele envia em missão, para anunciar, o Evangelho, em todos os cantos, não é? E aí, nesse sentido, na versão de Marcos, que é a versão desse ano, justamente, nós vemos, meus irmãos e irmãs, essa oportunidade, que a palavra de Deus nos coloca, não é? João estava pregando, e dizendo, depois de mim, virá alguém mais forte do que eu, eu nem sou digno de deixar, e abaixar, para desamarrar as suas sandálias, eu os batizei com água, mas ele, os batizará com o Espírito Santo, e aí, conta-se o batismo de Jesus, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no rio Jordão, e logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele, e do céu, veio uma voz, dizendo, tu és, meu filho amado, em ti, ponho meu bem-querer. Parece, meus irmãos e irmãs, justamente aqui, a manifestação da trindade, o Espírito que paira sobre Jesus Cristo, ele que é o verbo eterno, filho de Deus, e a voz do Pai, este é o filho amado. Então, aparece justamente aqui, e aqui começa a missão, da vida pública de Jesus, ou seja, ele veio justamente para aqui, essa presença, do Deus trindade, para que se cumprisse, aqui nesse mundo, a vontade do Pai, da salvação da humanidade, e ao mesmo tempo, ele vem pregar, e anunciar o Evangelho, e testemunhar, essa vida nova, que é possível, o homem, que peca, que erra, que é violento, que anda por caminhos errados, ser uma pessoa nova, que é possível, em Cristo Jesus, renovar o seu coração, renovar a sua própria vida, e ser transformado, e justamente aparece, esse é o marco, que a palavra de Deus, o novo testamento, coloca, no batismo de Jesus, ao começar a vida pública, manifesta a trindade, e ao mesmo tempo, coloca para nós, essa necessidade, de nós, como consequência, vivemos bem, o nosso batismo, a nossa vida cristã, e é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que assim se cumprem, as profecias, no livro de Isaías, leitura primeira, desse domingo, coloca, eis o meu servo, eis o meu eleito, pus o meu espírito, sobre ele, ele promoverá, o julgamento, das nações, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir, pelas ruas, não quebra, uma cana rachada, nem apaga, um pavio, que ainda fumega, mas promoverá, o julgamento, para obter a verdade, e assim vai, ou seja, eu te formei, tomei pela mão, e te formei, e te constituí, como centro da aliança, do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere, os que vivem nas trevas, então, caríssimos amigos e irmãos, na leitura de Isaías, aparece a profecia, isso aqui, o chama, toma pela mão, e coloca uma luz, para as nações, é o próprio Jesus Cristo, aquele que remete, essa nossa luz, e que ao ser batizado, por João no Jordão, começa justamente, sua vida pública, começa o tempo, de anunciar, essa boa notícia, para todos, começa o tempo, de proclamar, a gente é que veio, e chamar os povos, os povos, e as pessoas, a conversão, chama todo o nosso povo, a conversão, para viver a vida nova, nós que hoje em dia, fomos batizados, batizados, em nome da trindade, recebemos o dom, do Espírito Santo, somos nós a pensar, e a fazer um exame, de consciência, nesse dia do batismo, do Senhor, já concluindo, esse tempo do Natal, e começando, essa etapa, do tempo comum, que antecede a quaresma, é uma oportunidade, vermos, como é importante, como é necessário, que nós, cada vez mais, que fomos um dia, batizados, que nós, vivamos o nosso batismo, de fato, nós sabemos, que hoje, não se pode supor, que a pessoa, esteja evangelizada, temos, sempre atualizando, a evangelização, é nesse sentido, que nós somos amigos, irmãos, que eu acho, que uma, questão de hoje, dessa festa, de hoje, é que nós, possamos nos propor, cada vez mais, em nossa vida, que nós, que mesmo, tendo sido, já batizados, que nós, atualizemos, a nossa vida, batismal, seja, aprofundando, a nossa fé, seja, procurando, ser testemunha, de Jesus Cristo, nosso Senhor, é justamente, aí, careçamos amigos, irmãos, que, ao celebrar, essa festa, e a olharmos, o tempo, que nós, já estamos vivendo, esse novo ano, dentro, de uma primeira etapa, também, do novo ano litúrgico, desse mistério, da encarnação, preparado pelo advento, celebrado no Natal, que nós queremos, também, pedir ao Senhor, que, possamos, corresponder, cada vez mais, ao seu plano, de salvação, ao seu amor, para conosco, e ao contemplar, o mistério, do batismo, do Senhor, que marca, a vida pública, que, também, a nossa vida, a vida pública, cada vez mais, seja, de acordo, com o plano de Deus, e não é fácil, no mundo de hoje, com tantas situações, supõe essa força, essa coragem, nós não desanimarmos, meus irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada, bem, tantos embates, lutas, dificuldades, vivemos a nossa vida cristã, com alegria, e com generosidade, se nós queremos fazê-lo, também, nesse mês, que abre o ano, e aqui, em nossa arquidiocese, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que comemora, festivamente, os 450 anos, de fundação pelos portugueses, e, justamente, essa oportunidade, de celebrarmos essas datas, de nós iniciarmos, com a festa do nosso padroeiro, São Sebastião, que iniciamos, com a trezena, no último dia 7, e com tantos acontecimentos, além das visitas, às paróquias, às capelas, às várias entidades, também, de nós procurarmos, fazer a nossa parte, na busca da santidade, para que, cada vez mais, os cristãos católicos, tenham sua vocação, a santidade, nessa nossa grande cidade, quando nós estivemos, participando, do congresso das grandes cidades, justamente, essas questões, foram colocadas, como realmente, a grande cidade, pode ser evangelizada, nesse mundo, de tanta comunicação, às mais diversas, cabe a nós, começarmos, com o testemunho, e sermos testemunhas, da esperança, como é o tema, da nossa trezeira, de São Sebastião, que São Sebastião, é esse testemunho, e testemunhou, a esperança, de quem confiou, no Senhor, quem deu a vida, pelo Senhor, com alegria, e com generosidade, que esse tempo, e que agora, ao concluir, o tempo do Natal, esteja conosco, meus irmãos e irmãs, esse dom do Espírito Santo, para que, realmente, Cristo Jesus, esteja cada vez mais, sendo o Senhor, e o Senhor das nossas vidas, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, amém.